Comunidade Aldeia Fomento 2 no Bahia Leste, Sukukomoro II, Halibur Malo, e a líder Hypermarket, Aymut Indili, onde ela cumpre regra estado de emergência para dar cia, onde prevê a Covid-19, nem bem-governo aprova o ONU. Objetivo que a comunidade Sira Halibur Malo atua sim o bilhete sexta básica, nem bem-governo, que o Ministério do Turismo e do Comércio e da Indústria oferece. O programa Sista Básica é a orientação do Ministério do Comércio e da Indústria, que o programa tem que continuar, como é a duração de tempo, 35 dias. Então, 35 dias, a aldeia Sanulo Ressirat, e o tempo de feriado é uma baraca. Então, se for na rua, no feriado, no rito, no alu, agora a emanização, a cidade, a companhia fornecedora, se for na rua, não é? Estraga mais baraca. Então, portanto, a mim lá, eu não quero ir ao decreto do governo, a mim, já dei ali o baia ansiedade pela população unida, ligação, o programa Sista Básica, que vem aqui, sim orientação, o Ministério do Comércio e da Indústria, que tem que ir lá, hola-la, e, também, como eu quero vir a uma hora. Também, nem aqui, a mim, até na colheia, não sei, a mim, não é? A mim, o Ministério do Comércio e da Indústria tem que, O programa ainda tem que corresponder ao Ministério da Saúde no nosso programa, até o decreto do governo, quando é ENEM, não é de equilíbrio. O outro tem que ter muito, porque busca solução para o programa de cesta básica. Agora, a gente sabe que, na hora de ter uma duração de tempo, 35 dias, a gente quer que acelera a população, a gente simula a lei. Mas, a gente não vai parar, mas a gente cumpre o dia, quando é protocolo do governo, o Ministério da Saúde, nem quando é Covid-19, não é distância social, mas a gente usa máscara para o governo, a gente tenta parar tudo. A gente tenta parar tudo, para o metro sair, mas a gente vai parar, para qualquer população, a gente vai cumprir o governo. O vírus corona, a Covid-19. Durante a observação, o Jemeni retrena o Notacatac, e que, para sensibilização, o Ministério da Saúde continua o aviso para a comunidade, quando é perigo, se surta o Covid-19, mas a população Cira continua a usar máscara, não a mantém distanciamento social, se é uma ida para a emaselog. É só em Selo que o transporte público Cira ganha um autocarro, na fato, entula passageiros Cira em Bebarac, mas que, em medida de estado de emergência, o governo aprova o ONU, prevê passageiros Cira, Banheira Bele, tem que evitar contacto físico. E, como eles conectam, eu tenho que ter uma sentider, eu tenho que ter um autocarro, e todo em que fazer um autocarro. Eu tenho que ter um autocarro, mas a gente vaimam a pensar que só estamos nurídas, Mas eu não só tenho dific ethnicity, mas eu não soustico. Eu tenho que fazer um autocarro mas eu tenho medo de repente aqui, mesmo que eu sou um åtista, que eu não sou um autocarro. O Conselho-Ministro Ihalorontol Nulu, Tinant Gotuk, aprovou no Projeto do Decreto-Governo, com a medida de execução do estado de emergência. O estado de emergência da CIEM-HOTU não é o sujeito para o regime de isolamento obrigatório, mas se a gente vai fazer em público, tem que usar a máscara, não manter a distância, pelo menos um metro de idade, se a gente vai fazer o selo, não evitar a liberdade. Bando a Tuhalo Sorumutu, com a manifestação, não temos qualquer evento social, cultural e desportivo, nem Bihalibur Ema na Insta Nulu Resen. Octaviano Gomes, Ferre Soares, ZMN